De longe dava pra ver que estava acontecendo um incêndio em Goiânia. Quem mora em outros bairros da cidade conseguia registrar a fumaça escura. E de perto, ela até assustava. O incêndio era de grandes proporções e atingiu uma loja de pneus que fica na Vila Mauá, região da Vila Canaã, em Goiânia. O fogo se espalhou por volta das 7 horas da manhã. A loja ainda estava fechada. Me ligaram, recebi uma mensagem, mas foi de manhãzinha agora, entendeu? Aí vim correndo pra cá, meu pai chegou, abriu a loja, aí infelizmente tinha lastrado já o fogo todinho, aí os meninos agiram rápido, graças a Deus o bombeiro conseguiu apagar em tempo, não machucou ninguém, pegou fogo na casa de ninguém. Isso é o mais importante, aí o resto vão correr atrás agora. Para controlar o incêndio, o Corpo de Bombeiros mandou três caminhões com 60 mil litros de água no total. A nossa maior preocupação é que do lado dessa loja de pneus há um comércio de solda, que tem um depósito de acetileno, que é um produto altamente explosivo. Então a preocupação da corporação foi impedir que esse incêndio passasse para as demais instalações vizinhas, porque poderia transformar esse incêndio num incêndio muito maior. Feito isso, foi feito o combate direto ao incêndio e rapidamente nós conseguimos controlar as chamas e confinar o incêndio apenas ao estabelecimento que deu início ao incêndio. Até mesmo o material que não foi queimado ficou bem danificado. Olha só como a fumaça impregnou nessas rodas. E lá no fundo ainda está sendo feito o trabalho do Corpo de Bombeiros, é o rescaldo, eles mexem no material, mexem no pneu, porque embaixo pode ter ainda algum foco de incêndio. Então como o material ainda está muito quente, joga água por cima, mexe nele, joga mais água e aí vai conseguindo resfriar e evitar com que um novo incêndio seja lastrado. O pneu é um material inflamável, ele queima com facilidade, a propagação dele é rápida. O combate é um pouco complicado porque é necessário que a gente mexa todo o material. Aqui ao lado tem uma loja de gases e materiais para solda. Todo esse material aqui foi colocado para fora para evitar que algo pior pudesse acontecer, porque esse material aqui é inflamável. Que material é esse? O senhor que é dono da loja, teve também alguma preocupação quando chegou aqui, viu esse incêndio dessa proporção? Sim, porque a temperatura para nós é prejudicial. Esses gases são inflamáveis e se ele chegar num certo ponto, eles também podem pegar fogo e como o cilindro é pressurizado, ele pode até explodir. E se essa quantidade de cilindro que você está vendo aqui explodisse, nós não estaríamos nesse local porque o impacto seria muito grande. Ficou preocupado quando chegou aqui? Muito, né? Imagina. Foi uma correria danada. Eu, tanto quanto os bombeiros, nós fizemos o máximo para tirar o máximo de material explosivo dentro da loja. É um material pesado, né? Pesado, pesado e perigosíssimo, né? Se for levar ao caso, né? A loja de pneus recebeu novas mercadorias na última segunda-feira. Por sorte, o fogo também não atingiu a moto do comerciante. Mas como ela estava lá dentro, ficou exposta ao forte calor e coberta por fuligem. Ainda sem acreditar no que estava acontecendo, o dono disse que o que traz mais alívio é que a loja tem seguro. Eu vou ativar na hora, porque tinha muita mercadoria dentro, tinha chegado mais ainda, muita roda, muito pneu aí dentro. Vamos ver agora se eles respaldem agora, né? Agora é a hora de usar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.